O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, assinou decretos de criação do Estado de esse equipo e dá mais um passo para a anexação de parte do território da Guiana. Também nesta sexta-feira, o Conselho de Segurança da ONU se reuniu para discutir a crise na região. Na reunião, a portas fechadas, a subsecretária-geral da ONU para assuntos políticos, a norte-americana Rosemary Di Carlo, apresentou ao Conselho de Segurança o cenário atual da disputa entre Venezuela e Guiana. Detalhes não foram informados, mas, em princípio, nenhuma decisão seria tomada no encontro de caráter consultivo. Em entrevista a um canal de TV árabe ontem, o presidente da Guiana disse esperar que o Conselho de Segurança dê um forte recado à Venezuela para que respeite as determinações do Tribunal Internacional de Justiça. Ainda nesta sexta, a Organização dos Estados Americanos emitiu uma declaração em que classifica a iniciativa venezuelana de tentar anexar o território do Esequibo como um flagrante desrespeito pelo direito internacional. Segundo a nota, as recentes ações tomadas pelo regime de Nicolás Maduro não só põem em perigo o desenvolvimento e a estabilidade da Guiana, mas também representam um risco mais amplo para a segurança da América Latina. Em Caracas, Maduro criticou o secretário-geral da OEA, Luiz Almagro, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, que anunciou o apoio à Guiana, e o grupo de 17 ex-presidentes da América Latina e Espanha, que divulgou uma carta condenando a intenção de Caracas de anexar o território do Esequibo. O líder venezuelano também chamou a oposição de traidores da pátria e aproveitou o ato para assinar seis novos decretos. Os documentos criam estruturas de defesa e assistência à população do Esequibo, abrem caminho para a criação de parques nacionais e para a concessão de licenças de exploração de petróleo e gás na área, e oficializam o novo mapa do país. Peço a bênção do céu e todo o apoio do povo e da Força Nacional para avançar em paz rumo ao grande objetivo de que a Venezuela fique com seu mapa completo, disse Maduro. Diante da tensão crescente na fronteira, o presidente Lula se reuniu nesta tarde com o ministro da Defesa, José Múcio. Nos últimos dias, as Forças Armadas reforçaram a presença na região norte. Com um novo regimento de cavalaria mecanizado em Roraima, com cerca de 600 militares. Segundo o Estado-Maior do Exército, a criação do grupamento estava prevista para 2025, mas foi antecipada como resposta à atual conjuntura geopolítica.